Fala galera da BTV, eu Filipe Linares, estou aqui de novo com vocês para mais um episódio desse quadro, onde a gente vai colocar o shape do Yuri Martins. Fala galera da BTV, tamo junto, vamos ver o que vai sair hoje. Hoje nós vamos fazer um treino de perna e bíceps, eu já montei toda a periodização de treino dele, vou deixar aí no final para vocês, para vocês ir acompanhando, treina a treino que a gente foi fazendo, e vamos para cima, vamos ver o que vai dar, valeu? Vai ser difícil hoje? Vai ser pancada. Caraca, o galera da BTV, olha a gente bem metinha. Vai ser sinistro. Galera, o primeiro exercício que nós vamos fazer hoje é o agachamento raque. Olha aí, como é que é? Pode ficar aqui debaixo, o que é que eu faço para você? Vê primeiro? Sim, por favor. Meu Deus. Ele vai soltar o peso sozinho, olha. Coloca os pés paralelo na linha do ombro. Aqui, olha. Desceu. Até lá embaixo. Igual piriguete. Subiu, igual piriguete. Vai descer devagarzinho. Vai lá, desce, 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 desce. Mais. Sobe até aí, já para. Não estica completamente. Um, dois, três, dezesseis aí. Vai lá. Três. Isso aí. Quatro. Galera, ele vai fazer quatro séries de dezesseis com trinta segundos de intervalo. Olha o treino ainda de iniciante. Bora. Vamos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só para o rapaziada, a LB, vamos entrar nesse regime, tenta perder a barriguinha. Peppa Pig, LB não. Galera, agora a gente vai para o leg, vou explicar direitinho como ele vai fazer o leg, porque muita gente também faz errado. Julio, bora. Coloca o pé do mesmo jeito, na linha do ombro, e o seu joelho vai tentar na direção do pé, não deixa ele entrar e nem sair para fora, beleza? Empurra um pouquinho a plataforma, empurra lá. E aí você vai vir aqui ó, quadril, bora, desce. Não vai tirar o quadril, só ele. Sobe. Não estica tudo também, ok? Não estica tudo. Se você estende todo, você cria um bloqueio articular. Consequentemente, você diminui a tensão do músculo e sobrecarrega a articulação. Bora lá. Dois. Três. Isso aí, o movimento está perfeito. Bora lá. Quatro. Bora. Dois. Cinco. Bora, vai. Bora. Seis. Dois. Vai. Sete. Vamos. Oito. Devagar, devagar. Nove. Bora. Dez. Vamos, vamos. Onze. Doze. Vamos, vamos. Tá acabando. Dois. 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 Como é que faz? Amanhã você tem show? Eu posso salvar a dor amanhã. Amanhã não, o que? Ah, então tem tempo. Até aqui ainda vai estar menos dolorido, eu acho. Fiquei sabendo que o segundo dia é pior. É verdade. Bora já. Então o treino ajuda muito a manter a dieta. E você vai sair daqui morto. Aí você vai pensar duas, três vezes antes de comer alguma coisa. Pensando, puta, não sofri tudo aquilo à toa. É verdade. Vale a pena. Comer uma besteira e depois ter que sofrer aqui em dobro. Galera, estamos aqui na cadeira extensora. Eu vou explicar para vocês como tem que ser feito o movimento certinho. A biomecânica correta. Yuri, sai desse telefone, irmão. Vamos treinar, velho. Vai, vem, cara. Vai, vai. Bora, bora, bora. Guarda. É seu agora. Vem. Vem, bora. Caralho, nem pôr telefone no telefone. Nem começou e já tá assim, velho. Falei. Agora. Agora você vai tirar a força, não sei de onde, mas você vai tirar. Vem. Sobe aqui, ó. Até onde tá minha mão? Vem. Sobe e segura. Vai. Segura aqui. Um. Vai, para dez. Bora. Dois. Dez. Dez e tudo. Vai. Treze. Isso aí. Sobe. Vamos. Quatro. Vai. Vamos, 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 vamos. Dois. 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 Mais duas. Dois. Quize. Vamos. Boa. Olha pra caralho. Tá mais forte. Tá mais forte. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil, Yuri. Não tá fácil não. Caramba. Tá fácil. Tem que ficar ficando pronta. Vocês não estão achando? A gente vai passar mal. Tem gente que passa mal fazendo isso? Ah, você já viu lá na BE né. Você já acompanhou a gente lá. Pessoal vomitando pra passar mal assim de hospital não. Não, de hospital não. Passar mal. Bota no leve, ele nem vai filmar e não vai pegar o peso. Não, 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 bota no leve, bora, vai. Tá fácil. Bota no leve, ele finge que não tá filmando e já era... Não, 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 bora, caralho. Um. Dois. Isso aí. Segura lá em cima. Segura lá em cima? Vai, vai, vai. Isso, três. Vai. Quatro. Vamos. Como é que você é vergonha? Aí, tá fácil? Tá fácil aí, irmão? Tá fácil não. Faz você aqui pra eu ver. Faz, peraí que eu faço. E aí não faz. Não, não é mais nada. Faz eu não faço, ué. Aumenta o peso, ó. Cara, eu tô entendendo. Aumenta o peso. Quantos quilos tem aqui, ó? Olha aí. Com uma perna, com uma perna. Com uma perna. Com uma perna, com uma perna. Com uma perna, deixa que tá bom, né? Peraí que eu vou aumentar mais um pouquinho. Não, não, não. Caralho. Com uma perna. E aí, vai vazando ou não vai fazer esse bagulho? Tá leve, tá leve. Agora eu quero ver se eu tenho esse peso com as duas. Ah, não é possível. Não, não é possível. Cara, com uma perna. Deixa aí, agora que eu quero ver. Vai. Vai, cheguei. Deixa, deixa. Liga aí que eu vou diminuir a perna. Vai, vai. Pode ir agora? Pode ir, vamos. Bora. O peso que você levantou com uma. O peso que eu levantei com uma, ó. Tá lá. Vai. Um, vai. Isso, vai não. Vai não? Tem quantos quilos? Quarenta, cinquenta. Cinquenta com a perna? Não. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando mal. Tudo, ó. Tá lá em cima. Volta devagar, tá bom? Volta, volta devagar. Volta tudo. É. Puxou de novo. Beleza? Fácil, né? Bora. Check it. Isso aí. Volta. Um. Volta tudo? Dois. Volta até aí, tá bom. Três. . Vamos, vamos, vamos. Eu tenho 10, agora foi 6, eu falei no 10. Caralho, quer que eu possa 50? Vou botar uma ainda. Aí, na moral, pensei que o Brás era melhor. Tudo difícil. Ó, subiu. Baixou. Subiu. Baixou. Subiu. Baixou. Beleza? Vou te acompanhar. Pode de novo ver. Pode de novo aí pra eu ver. Tá, entendeu? Vai. Se arrumando. Ô, Felipe, você não tá nem treinando todo suado aí, parceiro. Tô nem treinando, né, velho? Só te ajudar, irmão. Vai. Vamos, vai. Ó. Não, não. Não, não com seu peso. Então tá, eu pego o maior, vai. Assim tem. Ai, caralho, vamos. Isso aí. Galera, por que o movimento com rotação? Na verdade, quem faz o maior movimento de contração, de flexão do cotovelo, é o braquial. O bíceps faz esse movimento aqui, ó, de rotação. Que a gente coloca com rotação, que eu acabo trabalhando um pouco mais o bíceps e também o braquio radial. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. que legal. Agora ele vai fazer aqui, ó, bíceps máquina. Por que que eu optei muita máquina? Porque, pra ele, como ele ainda não tem essa consciência corporal, é mais se a gente começar com a máquina, pra depois, colocando ele em peso livre, e aí ele consegue adaptar uma postura melhor. Todos os exercícios de bíceps ele fez três séries de 16. Os de perna ele fez quatro séries. Por que? Bíceps é um músculo menor, então não precisa fazer tantos exercícios ou tantas séries. Sem contar que o bíceps acaba trabalhando junto com costas, o tríceps acaba trabalhando junto com o peito, com o ombro. Então são músculos que a gente não precisa colocar tantos exercícios. E aí, galera, e esse foi mais um episódio do Boa Bieta TV com Yuri Martins e Felipe Leras. Adeus! Galera, se você escutira o vídeo, chega no like, compartilha com a galera aí, ó, Fortalece a gente, tamo junto. É isso aí, deixa o like aí porque é parada diferente, hein. Fala! 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 Legenda por Sônia Ruberti